Profundo Profundo Estável Estável Solto Solto Silencioso Cru Brilhante Brilhante Quente Quente Cruel Cruel Macio Macio Puro Puro Cru Cru Simples Simples Franco 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 Audacioso Audacioso Largo 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 Claro 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 Sujo 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 Severo 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 Saudável Saudável Sóbrio 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 Calma 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 Forte 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 Chato 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 Rico 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 Fiel 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 Chance 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 Rude 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 Complexo Completo Completo Doente 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 Preparar Preparar Lento 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 Vivas 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 Inteiro 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 Quebrado Quebrado Brutal Brutal Escondido Escondido Famoso Famoso Sortudo Sortudo Claro Claro Fluente Fluente Delicado Delicado Diferente Diferente Distinto Distinto Divino Duvidoso 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 Tedioso Tedioso Eterno 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 Delicioso Delicioso Fora 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 Favorito 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 Tom To Texto To Do To 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 Obrigado.